Eu sou a educadora Anabela Carvalho, trabalho no JTI de Alfarim. Portanto, no Projeto de Jóis da Filhota já participamos há algum tempo, este ano mantém-se. Os pais foram informados dessa situação, aderiram. Relativamente, eles comem duas vezes por semana fruta. E é nada? Pela Câmara Municipal de Sizima, que é, digamos, quem está como responsável da dinamização desse projeto. Normalmente, quase todas as crianças comem fruta. No caso do meu grupo, duas crianças não comem e, portanto, aceitam bem. Portanto, tudo quanto é atividades novas, as crianças são receptivas. E essa foi também uma atividade nova, porque eles tiveram receptivos a comer a maçã e correr tudo muito bem. Acho que é sempre importante as crianças comerem fruta, a ter uma alimentação saudável. A maçã camoesa poderá sempre continuar a fazer parte, portanto, das nossas iniciativas. E estamos prontos para aderir sempre que se formos solicitados. Gosta? Gosto muito. E como com alguma frequência, porque também em casa tenho maçoeiras com maçã camoesa. Goste da Câmara Municipal de Sizidoo. Goste da Câmara Municipal do Sizidoo. Goste da Câmara Municipal de Sizidoo. Obrigado.